Não, é verdade. Muito obrigado. Lembra aí, tomar café, curar os dentes, rotina normal, pra ficar enferrujado aí não, senão depois vocês não vão querer nem voltar pra escola acordar cedo não. Não quero não. Ó, mas logo logo a gente corta pra quando der certo, tá? Ó, então, pra gente fazer a aulinha de hoje, tá? Deixa eu ver, todo mundo consegue ligar a câmera? Porque daí tem uma atividade de hoje que nós iremos utilizar. Minha câmera tá quebrada. Minha câmera tá quebrada? Mais alguém? Meu Deus. Vai na loja, tá saudadinho, tem uma câmera nova, aí ela vai funcionar, cara. Toda vez essa desculpa, Arthur? Não, mas... Pega no pesadão, compra uma câmera nova no pesadão, Lucas. Pesadão! Pesadão! Meu Deus, né? Beleza. É que, olha só, a atividade que a gente ia precisar fazer hoje é uma de já queimpo, tá? E aí pra gente fazer essa atividade, eu ia precisar que daí, se você estivesse com a câmera, isso seria bem mais fácil, tá? Daí dá pra gente poder ver mais fácil, né? Beleza? Já queimpo. Ó, nós vamos começar com uma, um desafio, então como é que vai funcionar, tá? Vai ter uma pessoa que vai ser, vai iniciar. Por exemplo, o Arthur, o Arthur Aiden, ele tá lá em cima. É o primeiro da sala de vocês também? Na minha mãe? Sim, sim. Então, ó, beleza. Eu vou fazer uma lista aqui, na ordem que está aparecendo. Todo mundo, a gente fica de último. Melhor. Eu vou fazer assim, ó, eu vou compartilhar a minha tela com vocês na hora do jogo, tá? E daí vocês vão ver a sequência. Na minha tela tá assim, ó. Tá o Arthur Aiden, tá o Mendes, tá? Depois tá o Guto, depois tá o Heitor, depois o Tales, depois a Fernanda, depois a Beatriz, depois o Davi, depois a Mariana, depois o Raul e a Marina, depois o Arthur Lucas. Vai, tem dois, Kirti? Alô! Tem dois, né? E aí... Sério? Sério? Sério o quê? Tô me copiando aqui, mano. Da onde? Da aí o Davi. Quem é esse impostor? Então vamos lá. Davi, né? Então, depois tem... Depois a Mariana da Raul, tem o Arthur Lucas, depois a Heloísa, e depois a Ana. Então nós vamos fazer isso. Não! Como vai funcionar? O desafio de vocês vai ser ganhar de todo mundo, tá? Então, como é que vai fazer? O Aidan vai começar, ele vai jogar junto lá com o Mendes. Se ele ganhar do Mendes, ele continua, ele vai pro Guto, do Guto ele vai pro Heitor, do Heitor ele vai pro Tales. Aí ele chegou na Fernanda, ele perdeu pra Fernanda. O que vai acontecer? A Fernanda, daí ela vai recomeçar, vai continuar o jogo. Aí ela vai jogar com a Beatriz, vai jogar com o Davi, vai jogar com a Mariana, e daí se a Fernanda perder, por exemplo, lá pro Raul, aí o Raul continua. Se o Raul conseguir fazer a volta e chegar nele de novo, o Raul vem, entendeu? Então vocês tem que tentar fazer a volta na sala, ganhando o Jaque e Pou, tá? Então só pra relembrar aí, nós temos a pedra, certo? O papel, o tesouro. E depois nós vamos fazer o jogo de corrido envolvendo o Jaque e Pou também, em duplas aí, tá? Já a gente começa com ele. Então, preparem aí. Vou ligar a câmera de novo. Quem quer ligar a câmera e liga, fazendo um favor, ajeite o cabelo. Oi? Mas tipo, pra mim, eu não tô com a sequência de câmara diferente, porque algumas câmaras parecem que estão atrasadas. Isso que eu não sei se vai dar certo. Tá, se alguém tiver com a câmera travada pra você, eu falo o que a pessoa fez, tá? E aí as minhas estão funcionando aqui tudo certinho, tá? Então, pra ficar mais fácil, eu vou... A Eloísa e a Ana tá sem câmera. Então, eu vou... Deixa eu botar o Arthur Lucas, a Elo, e a Ana sem a câmera, certo? Então, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer uma disputa no chat daí. Aí, quando chegar lá no Arthur Lucas, por exemplo, eu vou falar assim, pedra, papel, tesoura, só que antes vocês vão deixar escrito, por exemplo, eu vou falar assim, Arthur Lucas e a Marina, por exemplo, se prepare, eles vão escrever lá no que que eles querem, ó. Ah, quer ver? Ô Arthur Lucas, escreve aí o que que você quer jogar, não fala, só escreve, escreve lá no chat, não digita, não dá enter ainda. Vamos lá, já deixa vocês falar, galerinha. Escreveu aí, Arthur? Então, vamos lá, você só vai dar enter daí na hora que eu falar pedra, papel e tesoura, beleza? Ó, eu ia digitar pedra também, lá, de novo, vai, escreve aí, mas não dá enter, ó. Tá bom? Não dá enter. Entendeu? Ó, pedra, papel, time, escura. Ó lá, ganhei do Arthur, hein? Entenderam? O pessoal que tá sem a câmera, a gente faz assim, porque aí todo mundo joga, combinado? Deixa a Beatriz falar, e depois a Marina e o Raul podem falar. Oi, Beatriz. Beatriz, qualquer coisa, manda no chat ali. Professora, eu não entendi. Você não entendeu? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. O desafio vai ser você ganhar do pessoal no pedra, no papel e na tesoura, sabe? Então, você vai jogar um de cada vez. Por exemplo, ó, vai você e o Davi, por exemplo. Aí, se você ganhar do Davi, você jogou tesoura e o Davi jogou papel. Você ganha, porque a tesoura é corta, né? Aí, você vai pro próximo, você vai lá pra Mariana. Você jogou com a Mariana, você jogou pedra, e ela jogou tesoura, a pedra quebra a tesoura. Você continua. Aí, você vai lá pro Raul. Pegando no Raul, você vai jogar. Se você ganhar, você vai continuando com todo mundo, até se você conseguir dar a volta e chegar em você, você vence o jogo. Entendeu? Se por acaso você perder, a pessoa que ganhou, ela vai continuar. Nós vamos ver se alguém consegue jogar aí. Nós vamos tentar fazer três voltas. Tá? Ó, aí o pessoal que tá sem a câmera. Então, lá no chat, por exemplo, que nem eu brinquei com o Arthur Lucas aqui. Por exemplo, se você chegar lá no Arthur Lucas, ou lá no Elô, ou lá na Ana, e daí você vai digitar, e na hora que daí o professor fala assim, ó, pedra, papel, tesoura, aí você dá enter e escreve o que você queria, tá? Só pra você poder jogar com o pessoal que tá sem a câmera. Aí dá pra todo mundo jogar. Deu pra entender? Sim. Beleza. E você, Marina, Raul? Qual era a dúvida? É que a gente não sabe quem vem, eu sou da gente. Eu vou compartilhar a tela, olha só, vocês vão ver a minha tela e daí fica bem mais fácil pra vocês, quer ver? Só ver se vai aparecer aí. Calma lá. Tá, acho que não pareceu. Ah, tá. Tá aparecendo. Vocês estão vendo a minha tela, então? Sim. 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 Não é um. Pera lá, assim não dá certo. Então vai ficar infinito, pera aí. Deixa eu compartilhar de outra vez. Agora eu travo tudo. Calma lá. É que eu fechei, eu interrompi, vou compartilhar de novo. deixa eu só compartilhar aqui. Aí vai carregar de novo, tá? Olá. Vai aparecer aí pra vocês, só um segredinho. Isso. Vocês estão conseguindo ver então? Vou tirar o chat aqui por enquanto, depois eu coloco. Ó, então começa aqui no Arthur Eida, tá? Depois o Arthur Eida vai lá pro Mendes, tá bom? Então, ó, vamos fazer assim. Deixa o professor falar, e daí vocês jogam, beleza? Que daí fica mais fácil, os dois me escutam daí. Combinado? Vamos lá. Iniciando primeiro então, no Arthur E... Oi. Oi. Vou iniciar então no Arthur Eida e no Mendes. Preparado, meninos? Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Levanta aí na câmera. Tesoura, vai lá de novo. Pedra, papel, tesoura. Pedra, vai de novo. Pedra, papel, tesoura. Levantei, Mendes. Ó, o Mendes ganhou do Arthur. Então o Mendes vai continuar, ele vai jogar com o Guto agora, beleza? Ó lá, lembra de deixar a mãozinha mais alta. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ó lá, o Guto ganhou. O Guto continua. Vai lá, Guto. Você e o Heitor. Pedra, papel, tesoura. Duas tesouras. Vai lá. Pedra, papel, tesoura. Deixa eu ver, eu não vi do Heitor. Era tesoura? O Guto continua. Vai lá. Pedra, papel, tesoura. Cadê o... Agora vem o Tales. Olha lá, Tales. Prepara, Tales. Vai lá. Pedra, papel, tesoura. Peraí, quem com quem? Eu me perdi aqui. É você e o Tales. Ah. Vai lá. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Olha lá. O Tales ganhou. O Tales vai com a Fer. Olha lá, Fer. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Aí. A Fernanda ganhou. A Fernanda continua. Então, calma lá. Só para se não der tempo de dar uma volta completa. Tá? Em todo mundo. Mas, ó. O Guto, ele ganhou quantas vezes? Ele ganhou do Mendes e ganhou do Heitor, né? Por enquanto. O Tales ganhou do Heitor. Aí, agora. Eita, nós. Agora a Fernanda ganhou. Ganhou. Foi, né? Tá. Então, vocês vão contando quantas vitórias vocês conseguiram. Já volta em você, tá, Arthur? Calma lá. Olha lá. Agora, então, a Fernanda e a Beatriz. Beleza? Prepara. E pedra, papel, tesoura. Olha lá. A Beatriz ganhou da Fer. Aí, a Beatriz continua. Vai ela e o Davi Kirch. Olha lá. Pedra, papel, tesoura. E o Davi cortou o papel. O Davi continua. Vai contando as vitórias. Pedra, papel, tesoura. Camarim. Ih, quebrou a tesoura. Vai, ô Davi. Continua. Você e o Raul primeiro. Pode ser? Ah, então. Primeiro o Raul. Olha lá. Pedra, papel, tesoura. Um pouquinho pro lado, Raul. Quebrou que não conseguiu ver. Foi tesoura, Marina? Isso. Fechou. Então, a tesoura... Ih, Raul. Quebrou sua tesoura, Raul. Agora vai ser a Marina. Vai lá, Marina. E o Davi? Pedra, papel, tesoura. Ih, a pedra quebrou a tesoura lá do Davi. Agora a Marina continua. Agora, ó. Marina, digita no chat, mas não dá enter. Arthur Lucas, a mesma coisa. Digita no chat, mas não dá enter, tá bom? Respira. Digitou, Arthur? Então, vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Escreve. Digita lá. Opa, de novo. Escreve de novo. Pedra, papel, tesoura. Cadê o Arthur? Ó, de novo, Arthur. Escreve aí. Eu não tinha porquê. Ó, você tem que escrever aí pra jogar com a Marina. Deu empate a primeira. Foi pedra e pedra, tá? Preparado aí? Escreveu? Não. Escreve aí, então, no seu teclado aí. Só dá enter na hora que eu terminar de falar, beleza? Olha lá. Pedra, papel, tesoura. Dá enter. Ó lá, a Marina ganhou do Arthur. Ela fez o papel e o Arthur fez a pedra. Agora, vai lá, Marina. Você e a Elô. Pode ser pela câmera agora. A Elô tá com a câmera. Tá me ouvindo, Elô? Sim. Então, vamos lá, então. Pedra, papel, tesoura. Ih, a Marina tá passando todo mundo, gente. Marina quebrou a tesoura. Vai lá, Marina. Você e a Ana agora, tá, Ana? Vai lá, Ana. Escreve aí, fazendo um favor no teclado. Ó lá, já a gente volta lá no início, já para o Arthur também. Preparado, Ana? Não, professor. Calma aí que eu tô abrindo o chat ainda. Só vê se a Ana tá me ouvindo. Ana, você tá me ouvindo? Mandando o chat aqui. Tô, tô sim. Fechou, então. Ó lá. Escreve aí, fazendo um favor. E pedra, papel, tesoura. Dá, Enter. Agora a Ana venceu da Marina. Vai lá, Ana. Você e o Emanuel. Emanuel, a gente tá fazendo uma disputa de Jaquempo. Vamos ver quem vai conseguir mais vitórias. Ó. Aí, a Ana, ela não tá com a câmera agora ligada. Você vai fazer assim, ó. Você consegue digitar aí no chat, Emanuel, Jaquempo aí, ou pedra, papel, ou a tesoura. Um dos três. Tá me ouvindo? Tá? Então digita aí no chat, fazendo um favor. Pedra, papel ou tesoura. Um dos três. Digita aí que nós vamos fazer daí. A hora que eu terminar de falar, você dá Enter pra enviar. Ou aperta pra enviar. Então vamos lá. Escreve aí, Ana. Escreve aí, Emanuel. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Emanuel, calma lá. A Ana tirou papel e o Emanuel fez tesoura. Então o Emanuel passa e vai o Emanuel e vai o Arthur. Beleza? Fala lá. Fala, Arthur. Você e o Emanuel agora. Preparados? Pedra, papel, tesoura. Cadê o do Arthur? Então calma lá. Vamos fazer de novo. Ó. Arthur e o Emanuel. Vamos fazer de novo. Aí vocês fazem na câmera. Lembra de te apontar pra câmera. Vai lá. Pedra, papel, tesoura. Cadê o do Arthur? Qual que é o Arthur? Isso. De novo. Vai lá. Pedra, papel, tesoura. Mais alto, Arthur. Uma tesourinha. Tesoura. De novo. Pedra, papel, tesoura. Papel e pedra. O Arthur ganhou. O Arthur continua. Olha o Arthur aí, né? Você e o Mendes de novo. Vai. Última volta, hein, galera. Conta quantas vitórias vocês conseguiram. Olha lá. Pedra, papel, tesoura. E o Mendes continua. Quebrou a tesoura. Vai lá, Mendes. Eu sei o Guto. Pedra, papel, tesoura. Foi um papel ali? Eu não tô vendo. Papel. E o Pedro... O Guto continua. Ele, o Heitor. Vai lá, Heitor. Pedra, papel, tesoura. Cadê o do Heitor? Baixa por cima. O Heitor cortou o papel. Vai lá, Heitor. Prepara, Thales. Pedra, papel, tesoura. Cadê o do Heitor? O Heitor quebrou a tesoura. Heitor, tenta fazer bem na câmera, fazendo, por favor. Não. Vai lá, Fernanda. Pedra, papel, tesoura. A tesoura... Ai, meu Deus. A Fernanda quebrou a tesoura do Heitor. Continua a feira agora e continua a Beatriz. Vai lá. Pedra, papel, tesoura. Ih, cortou o papel. Vai lá, Fernanda. Você e o Davi. Pedra, papel, tesoura. Vai, Davi. Ih, peraí que o Davi travou aqui pra mim. Vai lá, Davi. Prepara aí. Pedra, papel, tesoura. De novo. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. O Davi encobriu a pedra. O Davi continua. Última rodada, hein? Olha lá. O Davi e a Mariana agora. Pedra, papel, tesoura. Ih, quebrou a tesoura. Vai, Raul. Prepara aí, Raul. O Davi e o Raul agora, hein? Pedra, papel, tesoura. Qual que foi? Foi papel? Ih, Raul, foi cortado o seu papel. Vai agora a Marina. Vai lá, Marina e o Davi. Pedra, papel, tesoura. Quebrou a tesoura. Eita, o Davi tá imbatível, gente. Agora o Arthur Lucas e o Davi, hein? Arthur Lucas, você manda no chat. Davi, se você quiser fazer pela câmera, pode fazer, tá? Prepara, Arthur Lucas. Tá, preparei já. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Não é que tá demorando pra ir aqui. Eita, peraí que travou o chat. Papel. Ih, o Davi continua indo, gente. Vai lá, o Davi e a Elô. Eita, nós. Vai lá, Elô. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. A Elô deve ser o Davi. O Davi não ia parar mais, não, hein? A Elô conseguiu o papel, o Davi é a pedra. Vai lá, Elô. Você e a Ana. Ana, prepara o chat fazendo um favor. Preparada? Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Duas tesouras, de novo. Pedra, papel, tesoura. A Pedra Elô venceu. Tesouro tirou o papel. A Elô e o Emanuel agora. Preparou, Emanuel? Não, Emanuel não, é o Felipe, né, meu Deus do céu. Tô chamando. É o Felipe. Vai lá, Felipe. Preparado, Felipe? Então, vamos lá, então. Vai lá. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. A Elô venceu. Passou mais um, Elô. Vai lá. Agora, o Arthur e a Elô, hein? Pedra, papel, tesoura. É tesoura, Elô? É tesoura, né? É. Então, agora, vai o último, hein? Até o Arthur perder agora, tá? Pedra, papel, tesoura. Tesoura. Pedra, papel, tesoura. Papel, tesoura. Ih, já cortou. Vamos lá. Quantas vitórias vocês fizeram? Manda ali no chat pra mim ver, galera. Eu interrompi aqui o parque de compartilhamento. Eu fiz três. Eu fiz quatro. Quatro? Manda lá no chat. Vamos ver quem... Eu fiz nenhuma. Quem aí? Nenhuma. Ixi, Maria. Pedra, eu não sei quantas eu já fiz. Eu fiz o Davi. Você ganhou do Arthur Lucas? Não lembro. Ah, ganhei. Ganhei da Lolita. Eu sei que o Arthur Lucas ganhou... O Davi Kirchner ganhou bastante. Foram três, eu acho. O Davi não deve mandar no chat, porque ele nem sabe quantas vitórias ele fez. Eu sei que eu cheguei até o Arthur Eida. Eu venço. Foi. Então você ganhou um, dois, três, quatro vezes. Ó, vamos lá, então. Agora nós vamos fazer um. Só que vai enxergar o vídeo agora, fechou? Ó, vai funcionar da seguinte forma. Quando vocês vencerem, vocês vão tentar encontrar alguma coisa. Beleza? Que for solicitado aí. Pode ser uma cor, pode ser um objeto. Então, vocês só vão poder ir a hora que vocês vencerem. Então, pera lá. Deixa eu explicar de uma forma mais simples. Ó. Vai começar lá, por exemplo. Nós vamos ter duas equipes, tá? Duas equipes. Vai ter. Aí, você vê. Nós estamos em 14 pessoas, tá? Ou seja, vai ter dois grupos aí, tá? Então, dois grupos de sete pessoas, tá? Tá. Então, eu vou falar, vou separar os grupos aqui. Deixa eu ver. Vocês querem formar grupos aí? Ou eu formo? É melhor para você formar, sei lá. Não, não, não. Não, não. Como é que vai funcionar, então? Vai ser na sequência que está a minha tela, tá? Deixa eu pegar aqui o livro de vocês. Para eu escrever a sequência, que eu já vou colocar o nome dos grupos. Ok? Quem são os integrantes? Ó. Então, o grupo 1. Vou colocar aqui, o grupo 1. Vai ser ali o Eidan. O Arthur Eidan. Depois, vai ser o... Vou fazer assim, ó. Um sim ou não, tá? Então, depois vai ser o Guto. Depois, o Tales. Depois, a Beatriz. Depois, a Mariana. Depois, é o Arthur Lucas. Depois, o Arthur Lucas vai ser a Ana. São os sete, então. Agora, o grupo 2. Arthur Mendes. Grupo 2, então, será o Mendes, o Arthur Mendes. Depois, vai ser o Heitor. Depois, é o Davi Kircheng. Depois, o Davi. É... Ah, não. Eu sou doidinha. Estou contando aqui. Nós estamos em 15. Então, fica a Marina e o Raul em um grupo, beleza? Aí, esse grupo vai ter uma pessoa aí a mais. Não, professora, a gente pode ter que ajudar. A gente pode ter os seus cooperadores. Ou o Raul pode ser só, porque eu quero ajudar. Então, fechou. Depois, então, a Raul e a Marina. Aí, depois, é a Aelo. E, por último, o Felipe. Beleza, então, galera. Grupo 1, então. Arthur, Eida, Guto, Tales, Beatriz, Mariana, Arthur Lucas e a Ana. Grupo 2, é o Arthur Mendes, o Heitor, a Fernanda, o Davi, o Raul e a Marina, a Elô e o Felipe. Beleza? Então, ó. O professor Raul vai ser meu cooperador, aí ele vai falando de alguma coisa. Então, beleza, então. Raul, ajuda a Marina aí, Raul. Não dá conta, não. Ah, brincadeirinha. Mas vamos lá. Ó, como é que vai funcionar? Deixa eu ver só uma pezinha aqui. Tem dois, Arthur, Eida, agora, meu Deus do céu. Ah, tá. O Braul e a Áudio. Acho que eu tava mudando de lugar. Ó, então vamos lá. Esses dois grupos. Vai começar assim, ó. Um vai ser o desafio em dupla. Por exemplo. Vai começar ali. Os primeiros que eu falei, né? O primeiro e último eu vou pegar aqui, ó. Pra ficar pessoas diferentes. Por exemplo. O Arthur, Eida. E ele vai contra o Felipe, tá? Então, eles vão jogar já quem for. Se o Arthur, Eida e o Felipe conseguir... O Arthur ganhar do Felipe, o time do Arthur vai encontrar um objeto. Daí, no final, quem conseguir trazer mais objetos vai vencer. Por exemplo, depois jogou o Guto e vai jogar a Elô. Se o Guto ganhar, aí o time do Guto vai buscar o objeto que eu vou colocar aqui, uma lista. Que vai ser a lista, tá? Sete objetos. Quem conseguir trazer mais objetos vai vencer. Fechou? Então, ó. O time que conseguir mais. Então, vamos lá. Lembra que é sorte. Um pouquinho de estratégia, mas é muita sorte. Vou colocar a lista dos sete itens. Então, primeiro... Ah, peraí que aqui eu não consigo colocar em uma lista só. Deixa eu pegar pro Word aqui. Vou colocar aqui, ó. Primeiro... Não vou falar em voz alta, não, hein? Compartilha. Não. 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 Vou ensinar. Calma lá. Vou explicar certinho. Só eu tô escrevendo aqui o último objeto aqui. Pronto. E agora, vou colocar ali no chat pra vocês. Olha só. Ah, não. Melhor. Vou colocar só na hora que eu falar, né? Senão, vocês podem ser malandrinho e buscar antes. Então, deixa lá. Ó. Ah, só porque eu... Eu nunca roubei nenhum jogo. Não. Só vou colocar ali na hora que vocês escutarem. Não roubou nenhum jogo. Sério? Que nunca. O primeiro objeto aqui já tá aqui. É só eu dar enter que vai pra vocês, tá? Então, ó. O que vocês vão ter, vamos deixar mais interessante ainda. Por exemplo, o time que ganhar, eu vou falar assim, ó. O time do Mendes ganhou. Então, o Heitor vai, a Fernanda vai, o Davi vai, o Raul vai, a Marina vai, o Felipe e a Elô, tá? Eles vão ter 20 segundos pra encontrar o objeto, tá? O time que ganhou só tem 20 segundos. Vou deixar o cronômetro aqui do meu lado. O que é de pé de um avião? Eu não tava em aula. Quem chegar lá nos 20 segundos, quem chegar nos 20 segundos, com o objeto e mostrar aqui, marca a ponta, beleza? Se eu tenho que buscar no quintal, eu tô ferrado, porque o meu quarto tá ali. O que foi? Se for alguma coisa do meu quintal, eu tô ferrado, porque o meu quarto é bem longe da porta que é o seu quintal, da cozinha. Eu tô ferrado. Todos os objetos já, tá tudo digitado ali. Só não posso revelar, né? Professor, eu não consegui ouvir. Augusto, você é rápido. Não entendi, Felipe. Ah, mas eu sou mais rápido, né? Eu não consigo ouvir, porque se for na cozinha, eu vou fazer de cara em duas horas. Calma lá, calma lá. Uma pessoa de cada vez falando, eu não entendi o que o Felipe fala. Ele escorre muito rápido. Por favor. É pra P.O. O que, professor? Você vai pegar só na hora que uma pessoa vencer. Eu vou soltar o tempo aqui. Eu ainda não falei ainda do objeto. Então, o meu cronômetro tá preparado. A primeira dupla é o Arthur Eidan. Arthur Eidan, tudo certo aí? Vai ser... Então, ó, só pra lembrar o time. Vocês têm que memorizar o time de vocês. Ó, o Arthur Eidan, o Luto. Se quiser escrever aí, é mais fácil. O Arthur Eidan, o Luto, o Thales, a Beatriz, a Mariana, o Arthur Lucas e a Ana. Então, se o Arthur Eidan ganhar, essa galera vai lá buscar, que é o do grupo deles. Aí vai jogar ele e o Felipe. Se o Felipe ganhar, quem que vai buscar? É o Arthur Mendes, o Heitor, a Fernanda, o Davi, o Raul e a Marina, a Elô e o Felipe pode ir. Beleza? Só pra então você não memorizar as coisas direito, né? Só porque eu não sei. Oi, Marina, você quer falar? Mas vai todo mundo ao mesmo tempo pegar as coisas? Todo mundo do time. Então, se o Felipe ganhar, é o seu time que vai lá buscar, entendeu? E vocês só têm 20 segundos pra trazer. Se você não conseguir trazer em 20 segundos, aí eu não conto, não vale o ponto. Tá? Não, eu não tô pensando no final. Eu tô pensando agora. Oi? Eu não tô pensando no final, eu tô pensando agora. O que vai acontecer agora? Ah, tá. Agora vai ser, então. Arthur, o Eidan, então, se preparei e o Felipe se prepara. Preparados, meninos? Então, vamos lá. Se o Felipe ganhar, o time lá do Felipe vai buscar. Tá? Se o Arthur e o Eidan ganhar, é só o time do Arthur e o Eidan que busca. Beleza? Eu vou falar. Oi? Se, por exemplo, o Felipe ganhar, é o time 2. É você. Ó, aí se o Felipe ganhar, quem vai buscar? É o Mendes, é o Heitor, é a Fernanda, é o Davi, o Raul, a Marina e a Eloísa. Tá? A gente que faz. Isso. Preparados? Preparados. Já quem for? Peraí, o Felipe demorou um pouquinho. Vamos de novo. Já quem for? De novo. Já quem for? Nada. Já quem for? Peraí que eu não tô conseguindo ver um pouquinho aqui. Aí. Peraí, ó. O Felipe ganhou. Time do Felipe, valendo. Vai buscar. Ó, o Vigê tá lá no chat. É um chinelo. 20 segundos, um chinelo. Vamos lá, Fernanda, eu vou te seguir, prazer. Eu tava com calça. Peguei, professor. Peguei. Com 13 segundos. Professor, peguei. 10 segundos. Professor, eu ia sair com o meu olho. Eu ia puxar, eu achei o chinelo. Tem um chinelo do meu lado. Professor, eu peguei. 4, 3, 2, 1. Opa. Tá bom? Fiquei quietinho, hein, celular. Peguei antes de repitar. Tá revoltado. Então, vamos lá. Peguei antes de repitar. Então, o pessoal que chegou antes de repitar. Deixa eu anotar aqui um ponto aqui, pra cada uma das pessoas que trouxe. Vamos lá. Depois nós vamos somar a pontuação, hein. Eu trouxe. É então. Vamos lá. Todo mundo que trouxe foi anotado. Agora vamos de novo. A outra, as pessoas que vão disputar agora serão. Professor, eu tive sorte, o chinelo tava do meu lado. Ainda bem. Agora, ó, é o Guto contra a Elô. Tá bom? Guto e Elô. Agora eu vou pra aqui. Preparado? Se for uma coisa lá fora, eu não sei que nem. Não sei nada. Tá que sair. Preparado? Eu trouxe. Deixa eu só ver. Cadê perdi a Elô? Cadê a Elô, meu Deus do céu? A Elô saiu? Ih, peraí que eu acho que a Elô caiu, gente. Ô, professora, a Elô é do que time? Oi? A Elô é do que time? Do nosso time. Eu perdi ela. Cadê ela? Eu não tô vendo a Elô. Deve ser comigo. Eu acho que caiu a net dela, ela teve que sair pra não entrar de novo. Não, vamos fazer o seguinte. Enquanto a Elô volta, vai, deixa eu ver. Vai lá, Davi, você vai junto com o Guto, beleza? Opa, uma disputa justa. Então vamos lá. Davi Kirchen e Guto. Ganha. Já tem... Já tem... Vai, Bá. Peraí que travou o do Guto. Tá lá, de novo. Peraí, só um segundo. Deixa eu copiar o negocinho aqui. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha indo com pedra. Já tem... Pô. O... O Guto venceu, então o time do Guto tem 20 segundos. Valendo, é uma meia. 20 segundos. Já passou o tempo. Vamos ver quem chegou. Arthur, Arthur. Eles vão perder. Eles têm que perder. Aqui, 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 aqui. Olha lá, chegou também o Thales. Eita, não. Chegou a Mariana. Chegou a Mariana. 5, 4, 3, 2, 1. Eita, relógio. Quieta. Vamos lá, então. Deixa eu anotar o pessoal que trouxe. Calma lá. Tá, 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 tá. Eu peguei o primeiro ali. Pronto. Olha lá. Vamos lá de novo, então. Perto. Se a... Vai, Brasil! Oxe! Agora não quer parar, não. Ele ficou revoltado. Ficou revoltado. Vamos lá. Terminando a disputa. Agora vai ser o Thales contra... Deixa eu ver. A Elô não voltou. Então vai o Thales contra o Raul. Beleza, Raul? Professor, o Raul é do meu time ou do time do Thales? Que eu esqueci. Ai, Raul. Ô, Felipe, o Raul é do teu time, Felipe. O seu time, Felipe, o Raul. Ai, não precisa. O meu time, o seu time é metade. Calma lá, calma lá. Ó, lembrando, o time do Raul aí, ó. É ele, a Marina, a Heloísa, o Felipe, a Fernanda, tá? O Heitor, o Mendes e o Davi Curte. Beleza? Ok. Raul, preparado? Tá só um falando. Preparado, Thales. O Raul é do seu time, Felipe. Olha lá. Vai, Raul. Vai, Raul. Vai, Raul. Vai, Raul. Pera aí, não. O Raul tirou a pedra, Raul? Vai. Raul. Eu tava preparado. Então, vai de novo. Vai de novo. Não, professora, ele não sabia que era pra fazer. Eu não queria. Então, pera lá, então. Vamos lá. Prepara aí de novo. Prepara. Vai lá. Preparado agora, Raul? Vai lá. Preparado. Pedra, papel, tesoura. Mais baixo pode prender. Tesoura, tesoura. Vai de novo. Pedra, papel, tesoura. Papel. Papel, papel. Vai lá. Pedra, papel, tesoura. Raul, ganha essa. Meu Deus do céu. Vai de novo. Pedra, papel, tesoura. Vai, Raul. Time do Raul. Raul, Raul, vai para o segundo. Pode ser qualquer forma do item que eu falar. 3, 2, 1. Sabão. Quero ver quem vai encontrar o sabão. Sabão. Estou tomou o lado. Sabão. Foi até aqui para o lado. Peguei. Otário, isso é que você tem ganhado agora. Está bom, está bom mesmo. Muito, muito, muito fácil. Peraí que eu estou anotando que você está pegando. Dez segundos. Estou do lado, velho. Pô, professor. Oi. Você é bom de tudo, né? É tudo líquido. Eu estou bom. Eu já vim e colocaram o detalhe que você tem ganhado do lado, né? Eu peguei. Eu peguei. Acabou, fechou, fechou. Não tem todo mundo. Vamos lá. Outra disputa agora. Vai, estamos dois. Não. Está bom. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Prepara aí, Beatriz. Você vai disputar lá com o... Deixa eu ver. Com o Mendes, Beatriz. Vai, Mendes. É profissional. Vai, Mendes. Vai, Mendes. Vai, Mendes. Vai, Mendes. Vai, Mendes. Tesoura, tesoura, tesoura. De novo. Já quem... A Beatriz ganhou. Atenção. Calma, vou colocar ali o item. Preparados? Time da Beatriz. Vocês têm 20 segundos para encontrar uma... A Beatriz é do meu time, né? A Beatriz é do meu time, né? Deixei. Deixei. É o quê? É o quê? É o quê? Chegou a arraba. Chegou a arraba. O que você procurou? Professor, se agarrar se tivesse vindo para nós... Eu quero... Deixa eu anotar o pessoal. Aí chegou a Beatriz. Chegou a arraba. Chegou o chefe. Todo mundo? Ah, acabou o chefe. Qualquer jeito eu ia pegar. Por causa do meu lado. O Thaliz não chegou. Eu tive que descer. Deixa eu anotar aqui. Eu vou seguir. Eu consegui. Eu tive que cruzar a caca para chegar lá. Mas eu consegui. Deixa eu anotar aqui. Eu moro num apartamento mais caro. Joguei. Agora as pessoas que vão jogar serão... A Maira contra a Fernanda. Vai ser. Que casas aí, meninas? Eu acredito. Então vamos lá, então. Eu também. Vamos pegar o próximo item. A receita, nossa. O que é o meu net? Está ruim. Isso que vem. 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 Quero ver. Olha lá. Prepara, meninas. Fernanda e Mariana. Vai lá. Já quem pô. Já quem pô. Já quem pô. Pé, vocês não estão vendo da Mariana. É pedra também Mariana? É. Vamos lá de novo. Já quem pô. Duas tesouras. Vai lá. Já quem pô. Já quem pô. Eita, nossa. São gêmeas. Já quem pô. A pedra ganhou. É de que time, amor. Prepara. Ó, cuidado com esse item. Eu? Eu sou de que time. Quem é de que time? Que time da Mariana vai ter que buscar, hein? Então, vamos lá. Quem é o time da Mariana? Eu sou do time da Mariana. Para. Ó, o time da Mariana é a Mariana, o Arthur Lucas, a Ana, o Thales, a Beatriz, o Guto e o Arthur Eita. Pinto o item. 20 segundos para vocês. Se encontrarem, pode trazer num pote ou pode trazer um pedacinho, hein? Flor ou um pedacinho de grama. Qualquer um pote, pode trazer de plástico. Eu só vou trazer no vaso. 20 segundinhos. Esse é difícil, hein? Não tem. Isso é difícil. Tem um vaso aqui. Eu peguei. Tem um vaso do lado do meu pote. Aí, ó. Chegou. Estou com o projeto. Estou com o projeto. Estou com o projeto. O pessoal está chegando. Peguei. 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 Nem flor em casa. Não é para lá. Eu peguei lá. Eu peguei lá fora. Professor. Eu peguei lá na grama. É uma flor. Ei, a gente vai. Em casa, não deixe lá fora nem grama, tá? Sem problema. Vai lá. Maria, vai te lá. Eu fui lá para a casa. Eu morri Oi O Davi O Davi O Davi O Davi O Davi Ó, vamos lá Respira, respira Próxima do Lula, deixa eu ver O Arthur Lucas E o Heitor Valeu Arthur Lucas e Heitor Fechou? Arthur Lucas, prepara o chat aí, preparou? Preparo Quem é do nosso time? Eu não sei Ó, o seu time É o Heitor, tá Marina? Tá Feito o Raul Preparou o Arthur Lucas? Vai o Arthur Lucas Já quem for? Ó Ó lá O Arthur Lucas venceu a tesoura Então, pera lá Preparem o time do Arthur Lucas Eu? Eu? Eu tô nele? Não Respira Eu tô nele? Esse é fácil, hein? Esse é até 10 segundos Tá eu? Tá eu? Ó lá É, o time do Arthur Lucas agora Que é o Arthur O Arthur Lucas, a Ana A Marina A Beatriz O Tales O Vitor E o Arthur Heitor Olá Caneta 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 Esse é fácil Esse é fácil Ah, esse é mais fácil Ô, velho Tô falando Principalmente na minha mão Olha aqui, ó Eu tava aqui, ó Eu tava aqui a caneta É que aquele último foi muito difícil 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1 Eu vi Todas Deixa eu só anotar agora Mano, o Tales chegou no último segundo, velho Eu não tava achando minha caneta O Tales chegou no último segundo A caneta da Maria é muito fofa O Tales, você chegou e atiu Nossa, eu anotei todo mundo Eu anotei até o público Ó Oi, Marina Então, eu não sou do time do Arthur Lucas É a Mariana, eu sou do time do Mendes Isso, do Arthur Lucas é a Mariana Eu falei Marina? Eu sou meio doidinho Diga não, tá? Sou só um pouquinho doidinho Mas vamos lá, último galera, último, último, último Prepara, deixa eu já copiar aqui Ah não, esse é muito fácil Vou bolar um pouquinho mais difícil Esse eu vou ter que bolar um mais difícil Esse tá muito fácil Ó, deixa eu pensar Hum, um bem difícil Não fala bicicleta Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu colocar a churra É a Ana junto com o Davi Não, peraí O Davi já foi, né Davi? É a Mariana, Marina, Marina, né? O Davi já foi, não foi Davi? Foi você e o Guto, né? Então, ó Vai ser a Marina Junto, então, lá disputando com a Ana Tá, tá, Ana? Cadê a Ana? Ih, saiu A Ana caiu? E caiu Espera, aqui é no meu time Eu não vou ver nada Aqui é no meu time Deixa eu ver Marina, escolhe alguém rapidinho Pra disputar com vocês Olha lá Rapidinho Do outro time Que não saia do meu time, tá, Marina? Tá ligado? Eu quero a Beatriz Eu quero a Beatriz Então vai lá Você e a Beatriz Você acertou? Preparadas? Então vamos lá, meninas Já tem Pô Deixa eu ver Quem ganhou? Eu ganhei Eu tenho que pegar a pedra Prepara Prepara aí, time da Marina E o item O item É Vocês vão procurar Posso dar enter já? Eu vou preparar o cronômetro Eu vou Dá enter Preparado o cronômetro Eu vou? Não Vai lá Três, dois, um E dois travesseiros Pra encontrar Vinte segundos Tem que ser dois 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 Cheguei Chegou Deixa eu ver Professor, olha aqui Olha o trancelho do Tales Olha o trancelho do Tales Professor, eu só queria saber uma coisa Eu sou do time que venceu Porque eu trouxe Mas eu não tenho certeza Se eu sou do time que venceu Vamos lá, eu vou passar o resultado agora Eu tinha um monte aqui O time dois Conseguiu Três pontos Que é o time lá do Mendes, do Heitor, da Fernanda, do Davi, da Raul, da Marina, da Heloísa, da Felipe O time um Fez quatro pontos Vencendo essa rodada Que foi o time de venceu E dando o Guto, do Tales A Beatriz, da Mariana Do Arthur, do Felipe, da Ana Como assim, quatro? Na próxima aí nós temos Quatro, quatro, quatro Oi, professor Como é que você vai deixar a gente sem ganhar? A gente fez todo o esforço Nossa, bota ali Nossa, você pode imaginar Eu bati o dedinho naquela cama Isso mesmo E eu não sei se você vai deixar a gente E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.